A CIDADE NO BRASIL MÚSICA Agradeço um bom convite pra brigar Abaixa sua bola, senão eu atropelo você, bonitão MÚSICA Certa noite tentaram me agarrar lá no palco do bar Chorei, gritei, implorei por socorro, mas ninguém veio me ajudar Quebrei uma garrafa de um falso de vocês E o sangue abundante jorrou mais de uma vez E fez o meu cachê e recebi um par de anjoia Mas do brilho numa cela ao som dos meus poemas MÚSICA MÚSICA Ei, garoto, algo tempo depois tentei me apaixonar Rosas, beijos, carinhos, promessas, não foi fácil ele me enganar Então sem mais nem menos veio a traição Flagrei ele no carro com a mulher de um irmão Quebrei a cara deles, bate fogo no carro, sobra me vingar Ei, garoto Ei, garoto Ei, ei, garoto Ei, garoto